Olá, meus amigos, aqui é a Yu, e sejam bem-vindos à continuação do episódio Arden, porque aquele episódio ficou imenso de tanta história que a gente assistiu. Então, bora, chega de conversa, vamos continuar com o episódio. Uma vingança ardente. Teste, um, dois, três. É isso aí, gente, do povo do Lusis. Me desculpe por interromper as festividades, mas eu tenho que dizer que esse dia de rapturante reverência será o seu último. Chame-se divino retribuição. Falsas regras e nações fraudulentas estão se tornam a morrer. É o Regis? Ok, obrigada pela resposta, Jogo. Mano, você tem poderzinho de espada, pula pela janela e vai translocando em tudo quanto é lugar, vai descer pelo elevador, sério? Time to set to work. Attention, all units. This is your captain's. Code Red, I repeat, Code Red. Follow your commander's orders and get the situation under control. Amor. Eu acho que tá rolando vários diálogos que eu não consegui ler nada L1 aperte os direcionais quando a barra técnica estiver cheia Para a fronteira e Frit realizaram técnica poderosa Ai que irado E Frit soltará temporariamente ao lado de Arden Dê outro comando para invocá-lo novamente em batalha Ele deu um com a fronteira e Frit Caraca, até eu fui pro chão E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei, será que elas estão vendo a aparência do Arden Arden ou daquele outro cara? O que? O que você quer dizer? Ah, agora eu preciso de você localizar e destruir os dispositivos amplificando a parede Como você deseja, apenas senta e goste do show Ah, agora onde no mundo que esses dispositivos serão? Desative um amplificador de barreira para assumir o controle da área ao seu redor Verifique o mapa para a localização dos amplificadores Amplificadores Ok Amplificadores de barreira também fortalecem a guarda real designada em torno deles Desative um amplificador para enfraquecer as defesas dos inimigos Já estava fraco, o que dirá agora? Ah, tem um lugarzinho para a gente descansar As localizações dos dispositivos para eles Ah, descanso sim, peraí Aperte L2 para dar um salto fantasmagórico E fazer uma translocação pontual para um local marcado Ok, não, não, eu tô bem Eu tô legal Ah, era aqui mesmo? Não Enquanto você explora o insômito e o destrua Decorações e outros objetos relacionados ao festival do dinheiro do primeiro rei Para aumentar sua pontuação Ah tá E essa queda, hein? Oh, tem uma loja aqui Ah, cara, eu vou parar para comprar um refrigerante Aguenta aí, tá? Mas o bom que é... Eu tenho 10 mil ienes que eu tirei do... Sei lá, né? Nossa, ele tira tá caro, não? Cadê o negócio de descansar? Ah tá Faço uma pausa e salvo o jogo nos bancos pela cidade Por que não? Não é mesmo? Não é mesmo? Eu preciso ver isso Ah, vou parar Ver qual é dessa revista aqui Tomar um... Um energético da hora Esse carro parece meio estranho, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mapa Ok, agora... O que é isso? Tem um negocinho ali, ó Veículo blindado O que eu faço? Calma L2 Parabéns, isso apertou R2 Eu posso simplesmente sair... Não, eu não queria ir para tão alto Eu só queria destruir aquela plaquinha Nossa, velho O que é isso? A ver aí Ok, agora sim Destrói fontes de mana próximas para o Comissário do Giganto de Cander da Barreira, tá bom. Nossa, mano, a delícia do Arden é justamente para você explorar a cidade como você não pode fazer no jogo. É por isso que demorou tanto para sair aí e por isso que foi a última, né Square? Ah tá, tem mais um. Essa armadura zona aí vai me atacar? Ah tá. Derrote o guardião receio ativado para desativar completamente a cabeça da barreira. Lógico, não é assim tão fácil assim, né? O que é que é que você não pode fazer? Há! Entra! Há! O que é que o governo de defesa do reino não tem certeza de nada a esconder. Dê um passo das sombras para ficar atrás do inimigo e executar um ataque sorrateiro. Ataque sorrateiros bem sucedidos podem deixar o inimigo vulnerável a demonização. Não é possível realizar ataques sorrateiros em um estado imortal. Não é possível fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, calma. Qual era o... Lachando de chapéu está para lá. Tchau, tchau, tchau. Ali... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que aparece? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho uma coleção de chapéuzinho. Depois eu vou vir aqui comprar mais chapéus, mas é lógico. Dá mó preguiça de destruir as coisas na moral, velho. Notamos que alguém errou no time, né? Eu tenho que parar de me mexer quando eu uso esses negócios. Tá bom, eu não tenho certeza de que eu não tento. Eu tenho que parar de me mexer quando eu uso esses negócios. Tem que ficar... Tá bom, não tem que ficar nada. Só que eu pensei que eu podia sair translocando de um lado pro outro. Só que não era bem como eu gostaria. Obrigada. Que bonita essa parte de cima desse thread, não é mesmo? Nunca pulo agora, obrigada. Não, não. Tô tentando entender que luz do diabo é essa. Ah, o dedo tinha 3 barras, ok. Tô tentando entender que luz do diabo é essa. Tô tentando entender que luz do diabo é essa. Tô tentando entender que luz do diabo é essa. Tô tentando entender que luz do diabo é essa. Wow. Calma. Pensa, 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 a gente não tinha ele existir, né? Será que a poção vai dar alguma coisa ou não? É... Acho que em elixir é importante, sabe? Onde foi a ponta de checagem? Será que seria melhor comprar uma poçãozinha? Talvez. Ah, tem um guardinha ali. Ai! Não era bem isso que eu pretendia fazer, mas tudo bem. Sai! É, eles não podem, mas aquele grandão ali pode. E vai. Uma guarda real que você leva o ranking dele. Por causa dessa cobertura aqui, fica muito ruim do nada o... Fica muito zoado contra o Vita. Fim ó, a fota restou. Quintal, aqui. Hup, hup. It's over! Ah, a flor! Hup, go! No one cares, only you'll have changed anyone But the backstabber is the obvious one But if it ain't enough, I'm ready, I'm the only one Conscious, the mod of bother me, like lonely one's nothing Amongst stories, the food's torrent, carefree... Begin the attack! I swore to conquer, all who would be snatched as single powers Our first possible job now limited Prepare outside! Live in love! No more, 0-3 We can get trapped again We can get trapped again I'm not afraid... All hail the almighty! Here we go! Hup! 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 Ah, com uma guarda real ainda Ah, vulnerável, calma Ok, agora temos mais uma loja de chapéus Ok, vamos para a loja de chapéus Aqui, loja de chapéus Uma feijão Ah, tá, o Kingdom Hearts Chapéu de Goblin Eu vou comprar, claro, o negócio é R$50 Eu nem sei com chapéus de Goblin Pax Reduz o máximo de PV Ah, tá, entendi Nossa, tá que pariu, velho, que coisa ridícula Eu não vou fazer isso com você Não se preocupa, Arden Até porque eu não ia conseguir durar por muito tempo Caraca, olha os patches virados Já sei onde o Prompt descolou tantos pro colete dele Caraca, olha aquele chapéu Mano Colocar aquele negócio Ele vai falar que é pra eu ir pra Sonserina Mas bem Era pra eu vender os bagulhos Calma, tô levando Vamos ver a nova coleção de chapéus do Arden Chapéu de Caçador Ah, uma base Chapéu de Cowboy Ficou bem Irvine Irvine Approves Essa cartola tá horrível nele Chapéu de Segurança Acho válido Tô com 75 de PM Ah, vou ficar com ele, tá show, tá top demais Fizeram moral aqui, hein Ah Ok Ok, eu vou por esse corredor aqui, eu acho Ok, pra onde que eu tenho que ir agora? Qual o mais próximo? Tem esse à frente Qual nesse à frente? O MAIN RHIT Isso vai sugerir Isso vai 역alce Esse chapéu do ar fica maravilhoso Tá tudo sob controle Eu não me afavorei nem um pouco Nossa, isso daqui tá mais difícil abaixar a vida, viu? Poxa, deixa eu dar uma mãozinha aí Opa, ele tá vulnerável Como é que é aquilo que pareceu que eu tô atacado? O guardião Ah, misterioso, caraca Vocês também me atacaram com os filhos da mãe quando eu tava tentando destruir o Arden Sabe que vocês tão compreendendo pela maldade, mas não é um caso A profissão do inferno Mano O Arden perdeu o Arden a moral com esse chapéu no meio da cutscene Ah, eu sei que ia rolar uma demonificação louca aqui, mas não rolar não Não é? Não é? Não é? O que é isso? Ok, temos agora duas novas lojinhas e um ponto de descanso. Tem uma aqui do lado. Máquina de vendas, beleza. Pronto. Como é que vai? É muito promissante. Devemos ser capazes de descansar a barreira com um assalto bem tempo. Você deveria evacuar, até que você se acolhe na cruz. Sim, mas isso é algo que eu preciso ensinar primeiro. Eu tenho um rei para matar. O que? Isso não foi parte do plano. Eu terminou meu trabalho, agora é hora de jogar. Mas nós... Então quer dizer que... Eu posso? Então, deixa eu refletir sobre as minhas teorias malucas. É... Eu posso fazer todos os pontos bonitinho e sucesso. É... Ganhar uma pontuação alta no jogo. Ou... Eu posso agora ir direto para o... O Regis e sair na mão com ele. Ok, eu acho que melhor é mais poção. O pior é que nem tanto poção é mais elitivo. Agora eu preciso de um lugar para descansar. Ok, cadê uma cadeirinha ali? Caraca, tinha uma lojinha aqui do lado. Mas não tem não. A operação... Está errada. Eu não estou levando a sério o Arden com esse chapéu, Jesus. Eu vou colocar aqui. E aí algum dia eu der a look e decidi... Explorar geralzão aqui, eu volto desse save. Que agora... Eu vou... Ir atrás do rei. A gente... Seria melhor que... Derrotar esse... Acho melhor derrotar esse grandão aqui. Porque... Se tem alguma coisa... Para refletir... No Regis... Vão ser esses dois. Beleza. zanão, vai lá. GLAR. viewça liga. Uh... Uh... Ok, olha ele situação... U или ou for ainda o oкоadder. E aí? Uh... 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 E aí E aí E aí O que é isso? Quanto mais será que vão aparecer? O que eu imaginei? Uh, isso eu não imaginei não! É, isso eu não imaginei que era o primeiro ataque. Agora, coloque seus corpos e os meus corpos. Os corpos não são mais mortos. Os corpos não são mortos. Os corpos não são mortos. O que eu imaginei esse ataque é o primeiro ataque da paz. O que eu imaginei? Se eu estou causando dano, é compuso. Foda que eu estou até vendo. Quando eu destruir essa barreira, vai vir um guardião e nós dois esses misteriosos. Se eu destruir essa barreira, vai destruir esse lugar louco. O que é que eu estou tentando destruir? Estou tentando destruir. Ai, ai, vai ter trango, grão, grão! Apertei troceta mil vezes o bagulho, o negócio não vai. Ai, que mentira, dessa vez eu comprei ele cheio. Eu estou tentando achar onde ela está, mas ela sumiu. Ai, meu Deus! Não, não, não! Você deve parar de me. Eu não acho que eu estou tentando descer o que eu estou tentando de abrir. Isso é isso. Você deve parar de me. Ei. Ops. Agora. Isso é isso. Não. Ela veio, me deu um empurrinho e... Vagou. Os inimigos designados e esses setores foram desativados, beleza. Não foi nada, para contar a vitória porque a gente vai estar tomando um pau. Pelo menos ainda não entrei, dá para ir salvando esse daqui. Eu não acho que vai surtir tanto efeito, mas se aparecer algum guarda, pelo menos para defender o Regis. Quer falar, parou de aparecer a misteriosa me atacando porque eu destruiu o seu corpo dela ou nem? Ah, que bom Não, por que eu fiz isso? 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 Eu não sei se eu tô pegando o jeito ou eles que tão menos piores mesmo Ok, temos uma loja de chapéus ali Mais um lugar pra descansar E tem uma maquininha de negócio ali Mas tem uma também na entrada É legal ver esses negócios aqui, porque até então a gente só vê quando o Lucy já tá toda aos cacos, né? Eu deveria me preocupar em fazer trocar de chapéu pra gente ter uma cutscene minimamente digna pro Ardyn Talvez Talvez Mas eu tava legal e eu tô me sentindo que realmente fez alguma diferença, então não Tô vendo que o lado é errado Eu vou entrar na humildade pela porta da porta da frente Ah Eu tô vendo que foi meia de tudo Ah O que é que eu terei que prestei o que eu terei? Ah Eu tô vendo que era mais fácil do que eu terei pra gente ter Take that! Now then, scared. Enjoy. You who are freed? Oh, hail the almighty! Defend the city! Here he comes! This will be just fine. Now then. You look like you've seen a ghost. Here he comes! Here he comes! Here he comes! Here he comes! There he comes! Here he comes! It's over! Fire! Commencing elimination! O que é isso? É um pouco tenso, a guarda real não importa o que ela faça, tá lá. Na hora de fazer assim, uma tempestade de trevosidade acontece e eles não tem como fazer nada feijoada. Será que isso é porque eu realmente destruí aquele negócio? Que tá mais de boa aqui? Ou nem? Será que se eu destruísse todos eles ficariam bem mais fáceis? Ou nem? Será que é o guardião do Ignil? Deve ter simonado o espírito X vezes. Deve ter uma travadinha na câmera tenso. Por que não, não é mesmo? Agora sim eu salvo num slot diferente. Ah, isso explica muita coisa. Tô ouvindo uma tempestade porque ué. Perigo a guarda dentro da cidadela, você está pronto? Nunca mais, se a gente vai mesmo assim. É possível? É. É, então ele tava aparecendo como oficial pra todo mundo mesmo. Ou não, não sei. Por que você está aqui? Por que você? Por que você? O Armas do Royal? Quem é você? Você deveria saber, sendo um homem do sangue do sangue mesmo? Ah, Adagium. No sangue. Aqui para trazer o sangue do Lusis. Para mim. O que eu ia falar era? Ai! Perdi uma oportunidade de ouro. O que eu ia falar era. Não explica muito porque o... O Regis já tinha uma noção de merda que o Nox tinha... Iria enfrentar. Eu acho que esse power era o especial que ele mandava várias... Coisinhas. Eu tava prestando atenção no diálogo quando eu vi o que que pôpou pra apertar. Eu tava prestando atenção no diálogo quando eu vi o que que pôpou pra apertar. Eu só vou voltar. Eu acho que dessa volta eu tô em X. Parece que eu vou invadar uma assim mais. Eu não vou cuidar ele. Que ele fica na última vez que eu peguei. Que ele fica no lado de baixo. Oh, não! NÃO! Só um negócio aqui, rapidinho. É, agora eu... Cassei bastante. Oh, caramba, eu queria testar a habilidadezinha pra baixo. Cassei bastante. Cassei bastante. Mas eu tô me sentindo péssima, porque o tempo todo eu lutei pra me defender, agora eu sou o vilão. Ou quase isso. Ou o tempo todo eu era o vilão. Ai, cacete. Susto o negócio esbrou. Ai, cacete. Susto o negócio esbrou. Ai, cacete. Ai, cacete. Cacete. Ai, 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 crescita. Ah... Ah... Bem... Eu estou indo... Brother! O que você acha que isso é? Quem poderia me exilir como um monstro E me derrubar da história de história? Você era tainted, não era capaz de citar o trono Please, rapaz, return to the darkness once you came Agora? Mas eu tive muito divertido Pensar que eu tive a pleasure de citar o meu mesmo O que está acontecendo, meu irmão? Você está com medo de colocar seu caro pesado e virar para você mesmo? Deixe o jogo começar Este não é o começo, apenas o fim Onde está o seu cabeça? Este é o cosmos Como um pode ser tão impure, usar tanto poder? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Essa briga de família tá foda aqui, malandro. Não tem mais Eter, né? Dá pra translocar pra algum lugar que tenha um Lock? Não tô acreditando que isso deu certo. Eu tô impactado demais com esse episódio pra poder comentar. Não sei se isso foi proposital. O jogo queria que eu me transformasse. Que eu perdesse meu chapéuzinho. Não, tudo bem. Tá normal. O que? Ah, tá. Tá legal. 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 Um minuto. O que eu fiz para você foi desculpável, mas eu fiz isso para o futuro do nosso reino, do nosso povo. O pequeno sacrifício para o bem da sociedade, o quão nobre. A nossa linha fez tudo no nosso poder para proteger nosso povo, apenas como os deus pedidos. Eu estava apenas me enganando o meu convite. E aqui eu pensei que eu era o que você era, mas você era todo o tempo. Eu não me deixo de pedir a sua desculpação, mas eu me deixo de pedir a sua compreensão. O que? Você tomou tudo de mim, tudo, e você me deixou de pedir a minha compreensão? Eu não me deixo de pedir a minha compreensão, irmão. Somos a minha compreensão, irmão. E aí, cara, aí é susto. Ah... 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 Corden, Lucius, Ilam. I demand you to hold a new soul. O que é meu nome? Por favor, meu nome é o Black Keeper, Bahamut. Eu não vou deixar você ser um Slayer dos Kings. E mate seu Tatara, 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 infinitamente neto. Por que? Por que os deuses me deram a minha recompensa? Porque você tem sido escolhido para servir um deserto. Para guardar a escuridão em todo o mundo, é o que eu também chamo. A escuridão? Próximo, a true king será nascido em Lusis. Ele vai levar as pessoas como sua vida de esperança, e levará a escuridão. Por que? Por que eu tenho que continuar a sofrer? Não tenho já sacrifício suficiente? A true king se desperta, summoning o poder dos seus forebeiros. Ele vai, por último, relia-te do teu sofrimento. Então, a linha de Lusis vai vir a fim. E a revenção que tu procuraste, vai finalmente ser feita. Então é ordenado, e assim vai ser. Caraca, os deuses são mais pau no cu ainda. Você diz, eu não sou o salvador do homem, mas o Senhor sacrifício. o Senhor. E que eu morro apenas para morrer pela mão do homem para um trono mal perdido. Isso é o fato que os deuses têm escolhido para me abencar. A mesma coisa. Define o teu destino, se você pudesse. Mas conhece, que eu lhe darei uma vida de escuridão devido da morte. da rejuice. O que salvou? Eu lhe darei. Eu lhe darei. Eu vou botar no resistir ao destino pra ver o que que rola. Mas tipo, eu to muito... Mano! Não uma vez eu peguei os deuses por tanta glória. E eu não intendo para precisar Minha impidência vai provar o teu malha, morto louco. Oh, eu não sou morto. Eu sou um monstro. O caminho que o homem treia nunca foi feito para mim. O meu é pavido com sangue e escuridão. Pena-se o meu cheiro. Se você não lutar contra o malha, então vai ser. O meu é pavido com sangue e escuridão. Por favor, Hera, você não me libera de esta moça? Eu vou ficar sendo torturado Até que ele fale assim Eu sei que suas lutas estão envolvidas Eu sei que suas lutas estão envolvidas Eu sei que você está envolvidos Eu sei que você está envolvidos Onde é que eu estou? Estou de novo no lugar onde o Arden foi tirado Estou vivo? O que importa? Talvez não O que importa? Nada importa Nenhum deles Nenhum dos deuses amados Nenhum dos reis Nenhum dos reis Será que ela tem a visão? Ela tem a visão de falar com os tombos também era... Era... Desejo dos deuses? A entire world of Eos Will be drenched in the darkness of despair For time eternal Nenhum dos reis Não 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 Eu vou admitir Que de todos os episódios O do Arden É um dos mais fodas Assim, pra você ter conhecimento da história E o quão impactante ele é Com certeza o do Arden supera qualquer um E isso responde muitas coisas Do dia das dúvidas vou tirar a musiquinha De fundo Informativos de né... Traumatizada com as strings de Kingdom Hearts Mano, não tenho mais nem... O que refletir Porque o bagulho já jogou tudo na minha cara A propósito Eu tô com a novel Down of the Future Ela tá ali junto com as outras novels de... Novels? Novels de Final Fantasy que eu tenho E... Eu tô com muito livro Novel Pra fazer resenhas Que nem eu fiz Da On The Way To The Smile E da Turks Side Story Resenhas Quando eu digo resenhas É... Vou ler e vou falar pra vocês O que eu achei Quais pontos fortes E etc... Sem dar spoilers Mas... Eu não... Não sei se eu vou fazer Que nem eu fiz É tipo... Contando o que tem nessa novel Que nem eu fiz no set Porque a do set Deu um trabalhando caramba E eu queria focar Em fechar as séries de gameplays em andamento Talvez quando fechar as séries de gameplays A gente volte, sei lá Com um vídeo por semana E no caso seriam esses vídeos mais trabalhados Sabe? E a propósito Nessa lista de Novels Que eu tô Pra fazer Novels e livros, né? Eu tô pra fazer É... Uma resenha Da lenda do Final Fantasy 7 A novel Dawn of the Future Do Kinsey A novel Your Hard Boys Do Nier Automata É... A novel que tem dentro Do World Preview Do Final Fantasy 7 Remake Ah... E eu tô pra fazer Um... Mais aqueles Sleeping Book Que eu mostro mais Como que é Pra vocês verem Não falo muito o conteúdo Que tem Dos dois Enciclopédia Do Final Fantasy 14 Deixa eu ver se não tá faltando mais nada Ah, é... Eu também tô com a novel Do Dream Drop Distance Do Kingdom Hearts Então eu tô com um monte de Novels legais E materiais legais Pra eu ler Fazer resenha Aqui pro canal Porque eu acho que Todos eles Desde Kingdom Hearts Nier Automata Também tem a ver Seria legal trazer aqui Mas... Como eu tô focando muito Nesses vídeos Que eu preciso ficar gravando muito Ou até nas streams Eu ainda não consegui tempo Pra parar e ler As minhas streams Sempre acabam muito tarde Então sempre que eu termino Eu faço destaque E durmo Apenas Preciso arrumar tempo Para continuar lendo os livros Tudo... Fazer os vídeos tudo Mas confia Uma hora esses vídeos saem Mas... Num geral... Adorei o episódio Arding Não vou ficar me repetindo Sobre as minhas... Inclinações de acordo com 15 Eu sempre deixei bem claro Que eu amo e odeio O 15 ao mesmo tempo É uma relação de amor E ordem muito forte Eu amo a história E eu amo a lore do 15 Ele tinha tudo pra ser Um dos meus Final Fantasy favoritos Pau a pau Com Final Fantasy 7 Mas... A forma como ele foi tratado Não me deixa... Gostar tanto dele assim Espero que isso nunca mais se repita Zona Square Continua no capítulo 14 De Final Fantasy 15 Que a gente já tem aqui gravado Bem... Como eu disse... Não só as gameplays de Final Fantasy 15 Mas... Uh... Deixa eu postar no meu Twitter Ótimo... Assim como... Caraca, arranquecer É por causa que eu não fiz o resto dos pilares Mas assim como eu disse No Final Fantasy 6 No Final Fantasy 7 Clássico Que... São séries grandes Eu acho que os spin-offs do 7 Foram bem... Por mais que eles tenham muitos episódios É... Eles são bem mais curtinhos Mas no caso do 6 e do 7 Clássico Eu falei que em algum momento Talvez eu fosse voltar Eu tenho pretensão de voltar E falar... Dar a louca Falar... Não... Vamos enfrentar a Ruby Weapon Sabe... Ah... Vou tentar destruir os dragões aqui E o 15 é a mesma coisa Eu queria poder... Um dia chegar e falar Gente... Vou explorar aqui Fazer o resto das sides Caçar sapo Fazer hunt Só que... Como eu tenho muitas séries Que ainda estão em reatos Isso me incomoda muito Muito... De um nível que vocês não tem ideia Me incomoda o fato do 8 Estar no canal há muitos anos E eu não ter terminado ele O 9 Eu ter começado há tanto tempo E eu não ter terminado ele Então... Teve gente já que me perguntou Em algumas streams Até aqui no canal Fala nos comentários E ou você pretende fazer... É... Continuar Final Fantasy 6 Continuar o 7 clássico Ou... Até mesmo... O 15 E a minha resposta É sim... Eu pretendo Mas... Ele não é minha prioridade Como um conteúdo adicional É... Ele não é minha prioridade O... O que eu gosto de fazer É poder trazer a história Dos Final Fantasy Que eu amo Para as pessoas que não tem como Ver essas histórias Seja porque elas não tem Os consoles Porque elas não tem tempo Para jogar Ou... É... Até mesmo a pessoa que já jogou Mas quer rever aquilo Ou... A pessoa que não conhece Final Fantasy Quer conhecer um pouco Então... O meu foco no canal Apesar do entretenimento De tipo... Ser engraçadinho e tal É sempre poder Levar a história Para quem quer Conhecer mais a história Ou quem quer Relembrar a história Então... Esses conteúdos Adicionais realmente Não vão ser a prioridade Por isso que... Minha ideia com o canal Atualmente é Finalizar os projetos Que estão em abertos Ah... Mas você fez um monte Final Fantasy 7 E... Você não focou em Fechar as outras séries É porque o 7 Sempre foi... Tipo... Isso que eu fiz com o 7 Sempre foi... É... Um projeto Sabe... Eu queria fechar o clássico Para começar o Dig of Cerebros Para começar... Cruise Score Começar Novels Começar um monte de coisa Para quando o remake saísse Isso tudo estivesse pronto A questão é que o remake saiu E... Nada disso estava pronto Porque eu fiquei enrolando Mas... Ao invés de eu ficar desanimada Porque eu estava atrasada demais E só me deu um hype Me deu uma força de vontade Muito maior Porque eu tinha começado Alguns dos episódios da novel Do On The Way To The Smile E aí quando saiu o remake Eu vi que um monte de gente Foi atrás da lore E eu falei... Ok... Estar atrasada Não faz com que o meu conteúdo Se torne inválido Ou inútil Ele continua sendo necessário Para esses fãs Que assim como eu Gostam de explorar mais a história Então... Eu me enrolei pra caramba Mas... Em tese é isso Eu quero trazer continuações Pro 15 Pro 7 clássico Pro 6 Mas... Eu vou dar prioridade Para todas essas outras coisas A minha ideia atualmente é... Ah... Também eu quero poder Trazer mais gameplays De outros Final Fantasy Que ainda não existem aqui no canal Mas... A ideia atual do canal É a seguinte... Vou finalizar todos os projetos em andamento Ou seja... Já fechamos Final Fantasy 15 Eu não preciso me preocupar em continuar ele Se por algum acaso Eu... Vir a jogar o 15 em stream Eu vou deixar por um bom tempo Lá no canal roxinho E... Quando eu tiver tempo Eu trago pra cá E edito Eu só trouxe pra cá o episódio anterior Ao episódio Arden Porque... Ia ficar... Com um buraco, sabe? Porque... Durante a stream Se não me engano eu falo Que eu não joguei o episódio Arden E aí teria o episódio Arden Eu falei... Não... Vamos editar aquela stream E vamos gravar o episódio Arden Pra vocês Então... 15 foi concluído Não tenho motivos Pra... Assim... Bem entre aspas Porque eu tenho motivos É... Pra continuar ele aqui no canal Então... Pretendo começar Final Fantasy 8 Quando fechar Final Fantasy 8 Eu vou focar em Final Fantasy 9 Até fechar A série inteira fica concluidinha Bonitinha aqui no canal E aí... A minha ideia é não ter tantos vídeos frequentes Assim como séries aqui no canal do YouTube Mas... Ter conteúdos mais trabalhados Então... Fazer as desenhas dos livros Fazer a leitura dos livros Que nem eu fiz Nas novas do set Fazer... Talvez... Tipo... Pegar essas strings que eu fiz Lá no canal da... Do... Roxinho E... Trazer pra cá editado Lá no canal... Naquele canal... Onde eu faço streams É... Tem muitas séries indo ao ar Eu sempre tento streamar Quando eu vou streamar Entre 8 e 9 horas É o horário que eu normalmente começo Mas não tem dias certos pra eu começar Essa é a questão Então... É... Conforme eu vou streamando E eu não tenho como editar essas séries Pra trazer aqui pro YouTube Elas vão ficar lá bonitinhas Eu faço o destaque de todas elas E eu faço uma coleção arrumadinha Então a gente tem Nier Automata já A gente tem o Heaven Sword do Final Fantasy XIV E a gente tá com... Eu tô gravando Kingdom Hearts agora Lá eu pretendo depois fazer o Storm Blood Depois do Storm Blood Eu não sei o que que eu vou começar Pra ser bem sincera Mas depois chegar o Shadowbringer Então eu acho que eu... Quando eu tiver entrando o Shadowbringer Já deve estar na próxima expansão E isso que nem anunciaram Tendo e visto que hoje é dia 27 de janeiro Mas é isso Pra vocês saberem um pouquinho das prioridades Que rolam aqui no canal E como que vai... Se suceder o tipo de conteúdo Pode ser que tenham streams De Final Fantasy 7 clássicos 6, 15 Lá... No roxinho? Pode É certeza? Não Porque lá também tem as suas próprias séries Que elas são as prioridades E também lá rolam séries que não são Tão Square Enixas Assim Normalmente eu gosto de joguinhos de terror Então eu faço umas streams aleatórias Que são jogos bem mais curtos E duram sei lá Duas streams E aí ficam lá Mas eu não salvo nos destaques Alguns deles foram Layers of Fears Undertale Frambo São joguinhos de terror que normalmente eu gosto Não é porque não streamar, né? Só que como não é o meu foco principal É só algo que eu gosto Tipo, não... Quando eu digo foco principal É... Não é algo que eu quero gerar conteúdo em cima Eu só estou jogando Gosto de jogar Eu sei que muitas pessoas gostam de assistir Então eu abro a stream, sabe? É meio que essa minha linha de raciocínio Então pode ser que vocês me vejam Me vejam jogando algo atípico Para os conteúdos que eu gero aqui Caraca, falei pra caramba Avisos de sempre Aqui na descrição Link da Moogles e o meu Para você nos seguir nas redes sociais E aqui na descrição eu também deixo o link Da Amazon Para você comprar a mesma edição que eu No 15 E me ajudar Ou ajudar algumas das artistas Que eu gosto muito do trabalho E uma delas é a Cherry Vane E ela fez essa canequinha muito bonitinha Do Noct Que é a Morning Sucks Tanto ela Quanto a Eiko Quanto a Kinomari Quanto a Lass São artistas que Eu consumo conteúdo E apesar de tipo Não estar sendo bancada para isso Eu quero que mais pessoas Possam ter visibilidade desses artistas Porque eu como fã de Final Fantasy Tenho uma certa dificuldade De encontrar produtos temáticos, né? Então eu acho válido Eu poder Fazer com que outros fãs Encontrem essas pessoas Que tem produtos iradíssimos Com o tema de Final Fantasy Aviso dos dados Espero que vocês tenham gostado Do episódio do Argin, né? Beijinhos Tchau, tchau